E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do Campo Beleza? Estamos passando aqui para avisar para vocês, estamos fazendo parcerias e divulgações Para você que quer divulgar a sua empresa, a sua marca, é só entrar em contato com a nossa equipe Vamos deixar aqui abaixo os números para contato e as plataformas para contato As plataformas que nós temos para divulgações dos trabalhos de vocês A gente tem aí no Youtube, a gente tem os shorts, tem as histórias do Youtube Tem os vídeos que a gente posta, a gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês Também temos a comunidade do Youtube, a gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês A gente também tem o Instagram, a gente pode estar divulgando os trabalhos de vocês lá Temos também o WhatsApp e o Facebook para estar divulgando os trabalhos de vocês Hoje é dia de abrir esse silo aqui, vou estar abrindo esse silo Não porque a gente não tenha ração, a gente tem bastante ração Bastante ração mesmo a gente tem, capim grande, tudo Eu vou estar tirando esse silo que é para ele não se estragar Porque a lona começou a se rasgar já Tá vendo? Aí se entrar rato, aí a gente perde o silo Aquela lá Tá vendo? Sorte que como ela é coberta drobada Aí gastou só de cima e tem essa de baixo Mas só que essa de baixo ela vem só até aqui assim parece Aí eu vou estar tirando Que é para a gente não perder o silo Aí eu mostrei para vocês a gente fazendo o silo E agora eu vou mostrar para vocês a gente abrindo Para ver se vai prestar o silo que a gente fez Beleza? Desde já eu peço a vocês, deixe o like, compartilhe, se inscreva Ative o sininho de notificações E vamos embora que aí vem chuva Bora lá A velhinha vai estar segurando aqui Para mim filmar Beleza? Para mim filmar não, para mim abrir o silo Essa chiadeira que vocês estão escutando É que nós estamos chupando cana, tá? Tá vendo? A gente tem que ir tão fácil assim E aí A gente tem que irmos a ver Tchau, tchau. A gente trouxe e botou aí uma tomada, fumei velho, botemos aí na tomada, o celular lá atrás dele ligou, só que deu para a gente mostrar, abrir um cílio né, aí eu peguei um saco, vou abrir agora, esse é o primeiro saco que a gente vai usar do cílio, mas vamos ver se ficou testado, desculpa aí pelo balanço pessoal, mas eu precisava coçar na nariz. Esses cordãozinhos eu vou aqui guardar, porque quando a gente for fazer o cílio aí vai ter uns cordãozinhos, bota tudo aqui dentro, buraco que eu mostro, o saco é cheio, e esses sacos vai dar para usar de novo pessoal, aqui os sacos estão novinhos. Cheguei lá para perto, isso aqui é um cílio, vou mostrar para vocês aqui de pertinho, liga aí o flash, tá bem aqui, a gente dá para ver bem, deixa eu ligar o flash aqui pessoal, não quer ligar, ah, tem que estar com a bateria fraca, vai ligar depois, mas tem um pedaço dele aqui que mofou, acho que foi algum buraco, pode olhar que ele não estragou, ele só fez mofar, às vezes isso é algum buraco, às vezes vem no saco e às vezes é até isso assim, olha, esse talo aqui, tem que é um talo duro, aí ele pega e fura o saco, aí fica aquele buraco, aí vai e mofa, aí a gente tira que é para não dar o animal que pode ofender, mas só que não apudecer o cílio, pode olhar que já acabou, tá vendo, era só aquele bolinho ali, olha, o resto está todo bom, o bom é que ele embola, acho que fecha para lá não entrar mais, né, é, olha, todo bom, bom mesmo, cheguei quem está cheiroso aí, faz eu ver, não está cheiroso não, está só mostrando, eu acho que de todos, de todos mesmo que a gente abriu, o melhor foi esse e o que foi feito no tambor, o cheiro, foi feito no tambor foi o primeiro que ficou, né, aquilo ali ficou bom, o dali de baixo ficou bom, mas não ficou igual a esse não, ficou bom porque deu parte do meio, né, e também é aquele negócio, né, esse daqui está no processo de tirar, né, aquilo ali passou muito tempo, eu acho que a gente deixa ele durar muito tempo, né, mas só que toda, toda, toda coisa feita pelo homem tem sua data de validade, né, ele pode durar até dois anos, mas não fica igual um cílio aí de, de três meses, quatro meses, cinco meses, né, ele não fica, né, aí, esse daqui eu acho que está sendo tirado no tempo certo, né, ele dura até muito tempo, né, mas só porque a gente tirando antes, é melhor, né, o cheiro do bicho ficou primeiro, viu, quem ficou bom de cheiro foi ele, quando eu coloquei ela no costo das ovelhas, chega deu água na boca da boca, então aqui a gente coloca uma silagem dessa, e desse tipo aqui parece que tem 14 sacos, parece que é 14 sacos desse tipo aqui, viu, que tem mais, então você bota aqui ó, aqui ó, só um pouquinho de farelo de milho por cima, só para pegar o gosto, ó, vamos aqui velho, tira aí da, da tomadinha, desigerindo, ela vai ter essa tomadinha aqui só para você observar aí como os animais pegam, olha que carneiro lindo que está ficando aqui ó, um reprodutor, cocorobó, olha também que está, o chifre dele, as ganhadas, ela está quase quatro dedos já, cinco dedos já tem ó, de chifre, também acho que ele não gosta, uma coisa linda aí ó, o velho é boa aí, tira a raça de carneiro de cocorobó, olha como elas estão comendo o silo ó, e ó o curioso, aqui é assim pessoal, é bicho para todos quantos, não é lindo, olha, olhando antes o velho eu comi, fica lá, hum, e a gente sai, vamos colocar a ração para os outros, tá travando, sei lá, hum, tá travando, coloca lá de novo, olha, é a gambiarra, é a extensão da forrageira, olha, vou colocar um pouquinho de silo para os borreguinhos, aí para os borreguinhos eu não gosto de botar farelo não, eu gosto de botar só a comida mesmo, esses borreguinhos, eu gosto de botar o farelo, aí quando eles comem o farelo eu bota a comida para eles ir comendo, né, olha, até os borreguinhos estão comendo, filma aqui velho, por aqui por debaixo, por aqui por debaixo dá para ver? Não, está escuro, mas olha, dá para ver ó, até os borreguinhos estão aproveitando, olha, será? Se o bicho está bom, mas agora vamos botar para os outros aqui, Baiano e Goiano, tem os outros que a gente está amassando ali, a gente engenhou essa lona aí, olha, isso foi a lona do silo, está com um pouquinho furada, é, mas é só para proteger mesmo da chuva, né, essa lona foi tirada do silo, né, que tinha ali embaixo, aí eu fiz isso aí só para os animais não estarem sofrendo na chuva aqui, né, e eu não gosto de ver os bichinhos sofrendo na chuva não, tem gente que não liga não, mas eu penso que se eu não gostava ali de estar na chuva os bichinhos vai gostar, né, olha, filma aí de cima, velhinha, ué, Baiano e Goiano agora, pegando a silagem, a agulha dos outros, olha, espera se pega, olha, é porque dá para acender o flash não, né, ainda não, tá indo a corretira, tava 11%, mas dá para acender direitinho? Dá, vou pegar, olha, e tá mudando os carneirinhos, ué, cria aí o teu dinheiro para pagar eles, para ficar com eles, para nós trabalhar, não me importaria que a gente não foi junto de carneiro tudinho não, a gente tem onde botar, não é muito bom o local, mas a gente tem onde botar, né, e graças a Deus os pastar, a gente tá, tá sendo muito bom, né, se eu tivesse dinheiro eu pago esses bichos aqui, para ficar com eles, o jeito é a gente vender, o bicho novo, faz pena, né, eu acabo de trabalhar tanto tempo e depois ter que desfazer o bichinho, eu mesmo vendo, mas eu fico com pena, né, porque os bichinhos trabalham tanto com a gente, e a gente pega e se desfaz dos pobres, né, eu vendo, mas que nem se diventa com o coração partido, quando é um bicho que a gente não trabalha com ele, já cria já para, para vender e tal, aí eu não ligo não, só quando é um bicho que faz o trabalho com todo, com todo prazer, né, que a gente ensinou, com muitos aí que foi eu que ensinei, né, fazer tudo aí, quando a pessoa vende fica com a pena da beleza, né, triste, mas é fazer o que, é a vida, né, tem que vender para fazer dinheiro para pagar eles, né, quem sabe um dia a gente não tem aí, o meu sonho é ter carneiro de ponta para vender para todo mundo, né, tem uns 12 carneiro de ponta aí, no costo do gordo, né, tem aí, tratar nós trata, vamos fazer tudo que o trato a gente faz, eu vou colocar lá, a rainha vai ficar aí com o celular mostrando os bichos, quando eu vou botar os carneiros nas mortes, o bicho pesa, o bicho pesa, não é todo bicho pesa, não coisa dessa cheia, não, agora esse daqui vai para os que eu estou amassando aqui, o bicho pesa, não se demora, está da religious textura mais ruim para pisar inteira mais du e isso que o carneirim está pegado ali. ai peça aí o bicho, que cabeleirinho, é de um saco, é a ração deles da manhã ainda. sabe isso que o carneiro viu, é vamos mostrar? o senhor vai друзья? Eita, tem que ser tu roda, mas que nave nesse mundo. O braquinho tá pegado. Eita, tem que ser tu roda. Tá, sabe o que é isso? E aqui vem as cordas. Eita. Eita, tem que ser um mago lá grande, né? Tá descarregando, mas estão comendo com prazer, viu? Estão pegando com gosto. Roxinho e rochedo aqui, ó. Rio Preto e Moreno. O baiano e o goiano. O goiano já tá cheio, ó. Tá olhando pra cá. O baiano ainda tá pegado lá. Agora, ó. Tão tudo redondinho já. Roxinho chega até uma bola. E vem pegar uma ração dessa. Só pra engordar mesmo. Eles brigando. Tá chegando perto do chão do ano e eles começam. Encrencando, né? Eu vou dar água a eles agora. E vou terminar esse vídeo aqui, beleza? Valeu, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Esse é o vídeo aí. Abrindo o nosso silo. E mostrando se os animais gostaram ou não, né? Valeu.